Salve, salve minha rapaziada! Paulinho Santos na área, passando para dividir mais um som com vocês. Hoje eu trago um som do mestre Jorge Aragão, chamado Faixa Nobre. É uma crítica, na verdade, esse som, aos meios de comunicação que só lembram do nosso samba no período de carnaval, para ter audiência das comunidades, da periferia e Aragão muito inteligente, como um bom gênio, fez esse som. Espero que vocês gostem, para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações e não esquece de deixar aquele like para fortalecer nosso trampo, tá gente? Desde já, muito obrigado a todos e vamos de som, Faixa Nobre! Samba, shopping de TV Tem fama de MPB Derrama Mídia nos quintais Pergunta que satisfaz Cultura de um povo Que jura ser capaz Cultura de um povo Que jura ser capaz Pobre Previsão de faixa nobre Lava as mangas de janeiro Traz do cativeiro Traz do cativeiro Um brasileiro alto Cai no mundo Alguém dá valor Traz do cativeiro Um brasileiro alto Voa pro cativeiro Voa pro cativeiro Meu samba 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 Shopping de TV Tem fama De MPB De MPB De MPB De MPB Que jura ser capaz Então rapaziada Mi com a sétima Mi com a sétima Lá sete nove Dó menor Dó menor Sol maior Dó menor Sol maior Aí depois do Sol Entra esse acorde aqui muito bacana, muito interessante É um Fá sustenido com a sétima E a quinta aumentada, tá? Só depois dele, inicia o canto Em Si meio diminuto Aquele Fá sustenido com a sétima e quinta aumentada Shopping de TV Tem Flama Si meio diminuto Aí aqui entra um Mi Suis Mi Suis, ó De MPB Mi Suis E Mi Quatro, tá? Esse movimento aqui, ó Você pode fazer assim também, ó Fica muito interessante Lá menor Derrama Mídia nos quintais Fá com a sétima, né? Aí um Ré 7 Pergunta que satisfaz Aqui nesse Ré 7 Ele usa esse aqui, ó Deixando a Rézinha aqui solta Com esse efeito Você pode fazer o Ré 7 Fechadinho Tá? Não tem problema Aqui, ó Aqui Não tem problema nenhum Aí Pergunta que satisfaz Sol Cultura de um povo Para você que já estudou As cadências Aquelas iniciais O quadrado É o mesmo que a cadência Há muito tempo A turma falava sequência, né? Mas é interessante que se diga cadência Que é Um Sol Mi com a sétima Lá menor Ré com a sétima E o Sol Duas vezes isso Cultura de um povo Que jura ser capaz Cultura de um povo Que jura ser capaz É Segura Sol Pobre Si, meio, diminuto E Mi Previsão Mi com a sétima, tá? Previsão de faixa Nobre De novo Volta pro Si, meio, diminuto Mesmo lance Mi sus Mi quatro Lá pras bandas de janeiro Aí Lá menor Perceberam que até aqui Foi tudo Igualzinho a primeira parte Aí agora Que faz uma mudançazinha De janeiro Aí Ré menor Sol com a sétima Lá menor com a sétima Aí Traz do cativeiro Um brasileiro Alto Percebam Dó menor com a sétima Sol diminuto Sol maior E Dó menor com a sétima E segue Lá menor Ré com a sétima Cai no mundo Alguém dá valor Aqui Aqui você pode usar Um ré Meio diminuto Preparando o sol Com a sétima Ou Um sol sustenido Com a sétima Logo após Sol com a sétima Tá? Então deixa eu fazer de novo Pra ficar claro Traz do cativeiro Brasileiro Brasileiro Alto Voa pro exterior Lá menor Ré com a sétima E o sol Vai meu samba E faz o fá sustenido com a sétima E a quinta aumentada Pra iniciar a canção de novo Samba Shopping de TV O fá sustenido com a sétima E a quinta aumentada novamente E assim Tudo se repete E a gente mata mais uma canção É muito simples Tá? Foi pedido de algum amigo inscrito aí do canal Tá? Espero que tenha atendido E que tenha ficado claro também Pra você E pra ele também que pediu Tá bom? Muito obrigado Deixa aquele like pra fortalecer E até a próxima Tamo junto Tchau